Olá pessoal, começando mais um vídeo, estamos aqui no posto, o marido vai abastecer, a gente vai tomar um banho, aqui em Ilhota, eu acho que é Ilhota aqui, cheio de caminhão, depois a gente vai seguir viagem, já tomei banho, o marido foi lá pedir, pegar marmita, não focou, olha para lá como que está a noite, bem bonito, gente passando por Balneário Camboriú, olha lá, teve incêndio ali gente, olha, gente não vai dar para ver direito porque o painel do caminhão está, é painel? Como chama esse trato? Não é vidro, mas não chama vidro isso, é painel? Está sujo, retrovisor, vai homem, no caminhão ali vai entrar o nosso frente, é uma loja que pegou fogo ali em Camboriú, olha, por isso que a gente estava sentindo o cheiro de plástico queimado, o marido falou, estava cheio de plástico queimado, era a loja ali pegando fogo, olha, porque o vento estava indo para lá, olha, olha, nossa, pegou, tudo, meu Deus, meu Deus, gente, tem mais curioso que os próprios bombeiros ali, eu acho que se juntar tudo com o tanto de curioso que tem, apagaria o fogo, meu Deus, é, Laguna, é, Ponte Anitta Garibaldi, passando pela ponte, gente, olha, para lá é o mar, né, a gente passou aquele dia, aqui nessa escuridão, gente, olha o mar para lá, a gente passou durante o dia aqui, olha, gente, a ponte vai mudando de cor, olha o mar ali, olha, olha o mar ali, olha, está tremendo demais, olha, olha que bonito, vai mudando de cor a ponte, olha, nossa, treme demais, não dá nem para filmar direito, aqui embaixo, olha, está tremendo demais, é o mar ali, arma, Música Que linda Música Por favor, o dente Peixinho, bebê, você viu? Tem umas carpas coloridas Que linda, né? Vamos fazer uma carpa normal assim Fazer uma assim lá Não, Sofia Vem, bebê Quer fazer uma piscina assim lá atrás? Ai, esse peixinho Carpa É Nossa Sofia, olha o tamanho desse aqui Gigantão Eles botaram Olha o cascudão lá Olha o cascudão ali, Sofia Aqui, olha Dois ali, olha Bonita, né? Olha o... Mãe de água Que bonito Fazer uma assim, né? É Passadinho da manhã com pão de queijo Volta com leite Vai beber Gente, já paramos aqui pra descarregar Tá cheio de caminhões aqui E a gente vai esperar Não é, Sofia? É Tá com calor? Sim Depois daqui nós vamos pra onde? Pra casa Isso Gente, enquanto eles descarregam a máquina Eu vou cozinhando dentro do caminhão Eu também Você também, não é, Sofia? Olha O marido tá lá fora, no sol Olha o marido lá Olha o meu pé Olha o papai lá, Sofia Eu falei pra ele ir pra sombra Tá muito sol aqui Tá louco Vou começar a usar bloqueador celular Ele, porque ele não usa O sol faz muito mal Vamos aguardar descarregar Pra gente ir pra casa Gente, estamos indo a Caxias O marido vai buscar uns paletes lá Depois que a gente vai pra casa Não sei que horas Olha que bonita essa serra Eu acho linda Mas olha lá embaixo, gente Caiu ali, já era Esse caminhão passa aqui, ó Com tudo É bonita essa serra Virada em curva Estamos de barriga cheia Já almoçamos E vamos ali em Caxias Apreciando aqui a beleza da natureza Apreciando aqui a beleza da natureza ек E aí Tenta Existema eutable Tchau, tchau.